Após o sucesso strondoso de Ben 10 em 2005, o diretor Alex Winter, que só fez filme ruim na vida, decidiu que era uma boa fazer um live action dessa obra. Então convenceu os caras da Warner, convenceu os caras da Cartoon, juntaram 5 milhões de dólares e foi aí que nasceu Ben 10 Corrida Contra o Tempo. Um filme que eu achava incrível na infância e me arrependi muito de ter reassistido hoje em dia. Essa história começa com nossa querida cidade de Bellwood sendo atacada por um louco misterioso que usava magia. Acontece que nosso herói chega bem na hora pra salvar o dia, ou melhor, salvar a noite com o chama. Que inclusive já vou adiantar, de todos os aliens que aparecem nesse filme, o design e CGI do chama é facilmente o pior de todos. O dublador é o mesmo do desenho, então ajuda a manter o carisma do personagem, porém na animação o chama tem meio que uma máscara flutuante. E aqui meteram uma cabeça de coco nele, deixando o bicho totalmente esquisito. Que coisa horrorosa! Mas enfim, os dois ficam lá se encarando enquanto o chama fala pra ele dizer o nome, pretensões malignas e afins. O problema é que o próprio chama nem dá esse espaço pro cara falar, porque simplesmente mete uma bola de fogo na cara do maluco. Toma! No fim das contas, o vilão consegue contra-atacar, chama lá os capangas aleatórios, e quando chama derrota esses capangas, ataca o vilão de novo e ele acaba sumindo. É aí que vemos Ben Tennyson e sua família pela primeira vez em live action. E isso aqui ficou bom demais, mano, o ator do Ben 10 foi uma escolha certeira. Moleque parece muito com o desenho. A Gwen e o Vomax também foram uma boa escolha, por mais que esse Vomax aí tenha feito o regime dos bravos. Além de todos aqui serem dublados pelos mesmos dubladores do desenho. E eu não podia esquecer do Omnitrix, né, porque quando eu era criança, eu achava isso aqui extremamente lindo. E 11 anos depois, reassistindo o filme, eu mantenho a mesma opinião. Esse relógio ficou bonito demais. Está tudo uma delícia. Mais delícia que isso é o site da Cineflix, onde você consegue ter acesso a filmes que acabaram de sair no cinema a preço de biscoito. Na verdade, é muito mais barato que um biscoito, tá? E pra melhorar, usando o meu cupom central dos filmes, vocês têm 15% de desconto em qualquer filme do catálogo. Então, muito obrigado a Cineflix por fornecer aí os filmes pra mim, incluindo esse filme aqui do Ben 10. Vamos seguindo pra história. Ben segue tendo uma vida normal de um moleque de 10 anos na escola, que não sabia falar com meninas. Inclusive, olha aí a taxa de todo mundo deu crise, dando um fora no coitado. Bem, não ia tão bem assim nas notas, não ia tão bem nos esportes e até pra abrir o armário dele tinha BO. É aí que conhecemos esses dois personagens chatos e patéticos que ficam só infernizando a vida do coitado. Só lembro o nome desse gordinho que é JT e o outro ali eu não lembro, mas também não importa em nada na história. Os pais do Ben 10 são dois estranhos que não dão a mínima pro filho. Nem de pai e mãe eles gostam de ser chamados. Mais pra frente na história, o coitado do Ben 10 foi só tomar um milkshake de boa, quando de repente todos os maiores lazarentos dessa cidade resolvem ir nessa lanchonete também só pra zoar o cara. E que cidade pequena hein, pelo amor de Deus! Mas dessa vez, nosso querido Benio perde a paciência e decide que vai resolver isso aí na base da porrada virando quatro braços. O problema é que isso aí acontece. Tem o AIDS, HIV e tensão! Pois é, o Massa Cinzenta é o segundo alien que aparece no filme pra zoar com a cara de todo mundo na lanchonete e pra zoar com a cara de quem tá assistindo também. Porque todo mundo queria ver o quatro braços em live action, o cara é o alien que mais aparece lá no clássico. Inclusive, uma dúvida que surgiu aí quando eu tava assistindo essa parte, por que é que ele resolveu usar justo o quatro braços pra resolver essa situação? Será que ele ia realmente enfiar porrada em todas aquelas crianças que estavam lá só tomando um sorvetinho? Realmente, se isso aí desse certo né, se ele realmente tivesse virado o quatro braços, a gente ia ter a primeira aparição aí do Carnetrix. Mas enfim, com o orçamento que tiveram, o quatro braços ia ser algo meio que assim. Então é melhor nem ter aparecido mesmo. Depois de zoar todo mundo na lanchonete, o Ben vai ver fotos aí do livro da escola com a Gwen. E quando aproximam uma foto dele com uma tecnologia da NASA, conseguem ver uma imagem 4K do vilão que ainda tava vivo. E se chamava Eon, o primeiro alien a ser capturado pelos encanadores há muito, muito tempo atrás. E que tinha um aparelho muito poderoso chamado de As Mãos do Juízo Final. Um negócio que podia abrir um portal na nossa dimensão pra iniciar uma invasão alienígena. Eon aparece mais tarde na série, só que a primeira aparição desse vilão foi justamente nesse filme aqui. Eu acho que é por isso que eu não fazia ideia de quem caralhos era ele na infância. Mas enfim. Toda essa história do Eon é explicada pelo Vomax, que depois disso, leva as crianças até a base dos encanadores pra ver como é que esse Eon fugiu. Chegando lá, tava tudo destruído e o encanador amigo do Vomax tinha sido super envelhecido por esse vilão. E fala que ele sabia do Ben. Daí os heróis vão pra outra parte da base e descobrem que pessoas como o diretor da escola, o carteiro e a moça que trabalhava na lanchonete também eram encanadores. E nessa parte também vemos o que realmente são essas mãos do juízo final. Aí você pode pensar, né? Bom, deve ser umas luvas super poderosas, né? Estilo Doutor Destino aí. Pode fazer magia e sei lá o quê. Só que não. Isso aí era na verdade o troféu da Bundesliga. O problema é que o Eon chega nessa hora iniciando uma batalha totalmente bizarra com os encanadores. E depois sai perseguindo o Ben pela rua. Que não conseguia se transformar porque o cara jogou um cavalo de Troia no relógio dele. Só que mesmo assim, ele dá um jeitinho e consegue escapar. Mas no dia seguinte na escola, enquanto o Ben conversava com o diretor, o cara começa a ter uns bugs temporais e é jogado pra longe. Ou seja, o Eon tinha voltado de novo atrás dele. Mas dessa vez o Ben usa seu reloginho pra se transformar em... DIAMANTE. Pois é, o Diamante aparece nesse filme. E tem um grande meme desse Alien parecer com uma garrafa pet, né? Parecer com reciclagem. Mas pra mim eles só pecaram nessa textura aí. Porque visualmente o Alien tá bem parecido com o desenho, né? Tá igualzinho na verdade. Mas enfim, o filme foi feito pra TV, né? Orçamento baixo, essas coisas todas. O Diamante com seus 1 minuto e meio de tela tem um combate patético com o Eon. Que quando viu que ia perder, acaba fugindo. Mas como ele era um grande desgraçado e top 3 maiores vilões do cinema. O Eon volta naquela mesma noite pra explodir o trailer do Vomax e capturar todo mundo. Aí na base do vilão ele revela que quer dominar todo o planeta, né? Nossa, que novidade. E pra isso ele ia fazer o Ben se transformar nele mesmo. Pra que assim ele assuma o controle e tenha o Omnitrix pra poder dominar tudo. Bom, pelo menos foi isso aí que eu entendi. Além de revelar também que ele é o Ben do futuro. Porque você sou o Elbeja. Não, é mentira. Enfim, ele até consegue se transformar. Só que depois da Gwen conseguir se soltar com o Vomax, ela consegue salvar o primo com o poder do amor e do discurso. E o Vomax manda o vilão de volta pro troféu da Bundesliga. Porém, quando tudo parecia bem, do nada o Eon volta congelando o tempo e paralisando todo mundo. E o engraçado é que ao invés dele congelar o Ben 10 também, né? E derrotar ele de uma vez por todas. Não, ele deixa o cara andando lá de boa. E nessa parte temos o nosso incrível último alien que aparece no filme. E esse aqui é o Esculacho, mano. E bom, temos aqui o vencedor de pior alien desse filme, tá? Desculpa a chama, eu retiro tudo que eu disse, tá? Você é perfeito perto dessa atrocidade. Depois de uma batalha patética, o vilão é mandado pro Quinto dos Infernos de uma vez por todas. E o Ben e a Gwen ainda conseguem garantir o segundo lugar no show de talentos da escola. Por causa dessa transformação aí que o Ben fez com o Bessa, né? E todo mundo achou que eles eram mágicos. E aí pronto, acabou essa me... Ben 10 corrida contra o tempo, até que foi uma boa tentativa de live action dos caras. O que vale a intenção, né? E como eu disse, eu gostei bastante dos atores principais. Acho que com a pequena exceção aí do Vomax, mas pra mim o Ben e a Gwen são perfeitos pro papel. A dublagem ajuda muito, só que não é o suficiente pra salvar o filme. O mesmo acontece com os aliens, né? Que tem suas dublagens aí originais da animação. Com exceção do Besta, que é uma piada, eu nem vou falar mais dele. Visualmente também, até que tentaram fazer bem fiel no original, né? A roupa do Ben 10, o Omnitrix. O Massa Cinzenta ficou bom, tirando a transformação bizonha que ele tem, né? O Chama ficou ruim, só que com uma personalidade bacana. E o Diamante ficou bom também, só que erraram na textura. Dito tudo isso, o resto é uma porcaria. O filme é chato e o vilão é patético. Fechando assim, esse filme com uma nota 4, já que só aparecem 4 aliens no filme. E assim, tornando esse o primeiro Ben 4 da história do verso de Ben 10. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima, rapaziada.